Agora eu vou passar a bola para o Pedro. Olá, posso partilhar? Tudo bom? Sim, posso partilhar o ecrã? Quintas, ele é nascido em 1997. Ele é famoso num raio de 100 metros da sua cama pela pilha de projetos inacabados que tem nos hard drives de seus vários computadores. Eu acho que isso é, de certa forma, até meio relatable com as pessoas. Escreveu quase duas teses sobre criatividade computacional e hoje em dia finge que trabalha na OutSystem. Se quiser complementar alguma coisa? Não, é isso, é basicamente isso, sim. Sim, é verdade, eu sou engenheiro de software na OutSystems e não sei se dá para perceber pelo sotaque, mas acho que sou a primeira pessoa a apresentar que é portuguesa e não brasileira, ou pelo menos que fala com o sotaque português. E sim, eu estou aqui, não sei se dá para ver também pela iluminação do parque, mas também estou em Portugal e são sete da noite e não quatro da tarde. Portanto, sim, eu trabalho neste momento como developer na OutSystems, mas antes de ir para OutSystems eu estava a trabalhar como investigador e a trabalhar, comecei um doutoramento em que estava a trabalhar em criatividade computacional e achei que a coisa vinha mais ou menos a calhar aqui para o tema da Gambiconf, porque é, pelo menos a minha visão da criatividade computacional, é que é uma área em que nós perguntamos muito mais vezes a pergunta porquê não do que a pergunta porquê. E a meu ver, isso é mais ou menos aqui, é mais ou menos a essência daquilo que é uma gambirrada. Para além disso, aparentemente, pelo que vimos na wordcloud, duas das palavras que apareciam maiores eram criatividade de arte, e esta tal que vai ser precisamente sobre isso, portanto, acho que está perfeitamente enquadrado, claramente. Posto isto, criatividade computacional é uma subária da inteligência artificial e é uma subária um bocado estranha, que apareceu por volta dos anos 70, e no fundo, aqui a área foca-se em três perguntas. Primeira que é, se um programa de computador, dependente, não necessariamente de computador, mas, regra geral, falamos de programas de computador, consegue ser criativo? Se um programa consegue ser co-criativo, ou seja, se um programa consegue ajudar pessoas em tarefas criativas? E depois, terceiro, também, a pergunta do que é a criatividade e se conseguimos explicar a criatividade de um ponto de vista computacional, ou seja, se conseguimos descrever uma classe de programas, ou de procedimentos, que podemos considerar criativos. Eu vou tentar convencer-vos agora que a resposta às duas primeiras perguntas é provavelmente sim, e alça o que a segunda pergunta é muito mais interessante do que a primeira, por muito que possa não parecer. Portanto, primeira pergunta, um programa consegue ser criativo? A primeira coisa que eu vos vou mostrar, para tentar convencer que sim, é isto. Vocês podem perguntar, o que é isto? E vão-vos dizer, isto é um carneiro elétrico? E é daí que vem o nome da talk? Ou, mais precisamente, um electric ship? E, provavelmente, vocês vão-me dizer, não é nada isso, não se parece nada com um carneiro. E, pronto, e porquê que isto é um carneiro elétrico? Portanto, é a pergunta que se põe. Bem, não sei se já ouviram falar, há um livro bastante conhecido, Do Androids Dream of Electric Ship? E esta imagem que é aqui feita é uma imagem que é criada por um conjunto de computadores que estão a correr um programa, que corre como um wallpaper, e que estão a tentar computar, basicamente, imagens altamente complexas. Estas imagens são computadas a partir de uma lista de funções, que são literadas e escolhidas aleatoriamente para colorir pontos aleatórios do ecrã e gera este tipo de imagens. Assim. E, pronto, o programa chama-se Electric Ship como uma homenagem ao nome do livro porque são imagens que estão a ser sonhadas por uma série de computadores. E se os computadores sonham de carneiros elétricos, então, isto são carneiros elétricos, basicamente. E, pronto, isto é. E as imagens são claramente interessantes, por isso eu diria que isto é a primeira indicação de que, provavelmente, conseguimos fazer programas que, pelo menos, aparentam ser criativos. Mesmo que não sejam propriamente criativos, se calhar conseguem fazer coisas que, provavelmente, chamaríamos de arte. Esta aqui é outra classe de imagens. Estas aqui foram criadas utilizando o Deep Dream Generator e usam Style Transfer. Em particular, estas foram feitas por mim. Uma das coisas que eu gosto mais de fazer com o Style Transfer, que é um modelo de rede neuronal que tenta transferir o estilo de um quadro para uma outra imagem, ou um quadro, ou um desenho, ou uma obra de arte, ou quer seja, para outra imagem, é dar-lhe como um quadro, ou a obra de arte, cujo estilo ele está a tentar transferir, qualquer coisa que não é de todos um quadro ou uma obra de arte. Neste caso, a fonte do estilo da imagem era uma foto do oceano e a imagem era uma foto de um copo. E ficamos com coisas deste género. Esta aqui é exatamente a mesma coisa. A foto de onde ele estava a tirar o estilo era um pássaro a voar no horizonte. A foto mais próxima era um close-up de um passarinho e deu coisas assim. E esta aqui eram imagens de caras, era o estilo e a foto que estava a ser transformada era uma rua com pessoas no meio de uma cidade. E, mais uma vez, temos aqui um computador a fazer coisas, a receber dois inputs, duas imagens, e a criar imagens completamente diferentes, na minha opinião, interessantes, e que acho que, se calhar, se eu não dissesse a muita gente que isto tinha sido feito por um computador, se calhar, se dissesse que tinha sido feito por uma pessoa, se calhar, a maioria das pessoas se calhar. Talvez não a maioria, mas existe, certamente, pelo menos uma pessoa razoável que consideraria estas imagens arte. Por isso, mais uma vez, continuamos a aproximar-nos aqui de uma resposta de sim. Programas conseguem ser criativos? Sim. E, finalmente, uma terceira classe de imagens. E esta aqui vai dar o sim, porque toda a gente sabe que um bom argumento é sempre formado com três exemplos. Estas aqui foram criadas no Art Breeder, que, basicamente, utiliza redes adversariais generativas, que, no fundo, são duas redes neuronais treinadas em paralelo, em que uma é treinada para produzir imagens e outra é treinada para tentar distinguir imagens criadas pela rede que produz imagens e imagens que pertencem a um dataset. E, no fundo, a rede que produz imagens vai ser treinada para produzir imagens cada vez mais fidedignas, de modo a enganar a rede que está a tentar distinguir as imagens. E, nesta aqui, nós, basicamente, nem sequer temos input para isto. Podemos dar... O input, no fundo, é o conjunto de imagens com o qual treinamos a rede. E a rede depois recebe ruído, simplesmente, e consegue transformar esse ruído em imagens. E conseguimos ter coisas deste género. Mesmo assim. E a minha favorita de todas, que é esta. Esta imagem é fantástica. e foi criada por uma rede adversarial generativa e o único input que ela recebeu para criar isto foi um monte de ruído. Claro que ruído controlado, neste caso, mas ruído, basicamente. Por isso, eu diria, eu, pessoalmente, estou relativamente convencido que um programa consegue ser criativo, talvez não criativo da mesma maneira como um humano é criativo, mas para se ignorarmos o processo que leva à criação das imagens e avaliarmos apenas aquilo que os computadores são capazes de criar, diria que nos aproximamos de uma resposta sim, os computadores conseguem ser criativos. Mas, na minha opinião, esta nem sequer é a pergunta relevante, porque, de regra geral, aquilo que é interessante quando vemos obras de artes não é propriamente a obra de arte em si, mas muitas vezes é a ideia de que aquela obra de arte foi feita por uma pessoa e essa pessoa estava a tentar dizer alguma coisa com aquela obra de arte. e, portanto, eu gosto muito mais de olhar para a criatividade computacional e para os computadores e para o papel dos computadores na arte como sendo uma ferramenta que nós podemos usar para criar coisas que nunca seríamos capazes de criar de outra maneira e isso é a essência da cocriação. Portanto, um programa consegue ser cocriativo? Bem, à partida, sim, porque se um programa consegue ser criativo, à partida consegue ser cocriativo, eu vou dizer que, definitivamente, para quem não sabe, isto é, para quem não sabe, é toda a gente porque ninguém aqui está no meu grupo de Dungeons & Dragons, mas isto é um quadro de uma personagem que eu joguei numa campanha anterior e o quadro foi feito, eu, basicamente, fiz um modelo 3D do boneco que não parecia de todo desenhado nem pintado à mão e depois, basicamente, usei, mais uma vez, o Deep Dream Generator para transferir o estilo de uma imagem oficial dos livros dos manuais Dungeons & Dragons para a imagem e ficou com este estilo. E, até agora, toda a gente a quem eu mostrei, o pessoal achou que está bastante interessante. Se calhar, não parece propriamente que foi desenhado por uma pessoa, mas tem, certamente, um estilo interessante. E, portanto, pronto, isto foi o último exemplo de eu tentar usar computadores para fazer coisas co-criativas. E não é de todo o único exemplo. Há N exemplos. Acho que esta pergunta, a resposta é imediatamente, definitivamente, porque acho que não preciso convencer ninguém que os computadores são ferramentas incrivelmente úteis para qualquer tipo de trabalho criativo ou artístico. Posto isto, vem, então, a questão do que é a criatividade, porque nós estamos aqui a falar de coisas criativas e, claro, qualquer pessoa tem mais ou menos uma ideia relativamente abstrata do que é a criatividade. Mas podemos, então, precisamos, em qualquer área minimamente académica, e no meu caso, eu estava no mundo académico, precisamos de uma definição de criatividade para conseguir dizer estas coisas. Normalmente, nós usamos a definição da Margaret Bowden, que é a mãe da criatividade computacional, que diz que uma coisa é criativa, se for novidade e se for valiosa. E eu aqui tenho uma coisa, que é criatividade não é criatividade humana. E para mim isto é importante, porque, mais uma vez, eu gosto de olhar para os computadores e o papel dos computadores na arte como sendo algo que permite, com algum input de um humano, criar coisas que o humano não seria capaz de criar sozinho. E significa que, provavelmente, os processos criativos que vão gerar coisas interessantes ainda de um computador vão ser absolutamente e conceptualmente diferentes da maneira como um ser humano é criativo. E para mim é isso que é interessante, é encontrar, não necessariamente tentar fazer coisas que são criativas da mesma maneira como um humano é criativo, mas sim tentar fazer coisas que são criativas de outras maneiras. Posto isto, e eu quero ver se passo pela apresentação toda, e eu vou responder, eu estou a ver as perguntas e vou responder a todas no fim, não se preocupem, podem continuar a mandá-las. Vamos dar um passo atrás, porque todas estas técnicas são relativamente complicadas e uma das coisas que eu queria com esta talk era inspirar toda a gente na audiência a tentar fazer coisas criativas e tentar criar programas criativos e contribuir um bocadinho para o mundo da criatividade computacional e generative art e computer art e todas essas coisas. Portanto, o que eu queria apresentar era uma série de técnicas simples que eu usei no passado, para fazer outputs interessantes. E esta aqui eu usei num passado extremamente recente, que foi ontem à noite, quando estava a refazer os slides desta apresentação, e é a maneira mais simples que nós temos de fazer, de tentar meter um computador a fazer coisas criativas, é simplesmente usar funções aleatórias, ou aquilo que eu gosto de chamar aleatoriedade controlada. Portanto, simplesmente gerar números aleatórios ou criar uma imagem que é pixels aleatórios, provavelmente não é muito interessante. usar valores aleatórios como parâmetros para alguma coisa, para alguma coisa, neste caso eu estava a tentar fazer ovidinhas, que dificilmente consideraria isto ovidinhas, são três círculos, mas cada L, cada uma delas, claro, no total são mais círculos do que três, mas foi o mais que eu consegui fazer nos dez minutos que eu tive ontem à noite para fazer este exemplo, porque eu queria muito ter ovidinhas, porque não havia, porque a minha tal tinha carneiros no nome, eu achei que tinha que ter carneiros, portanto, é muito importante. E pronto, isto é o tipo de coisas que uma pessoa consegue fazer, portanto, basicamente, a maneira como isto foi feito foi que tenho uma função que gera os parâmetros que controlam a forma de uma ovelha, depois tenho uma série de funções que desenham as várias partes das ovelhas com, tendo como input os parâmetros da ovelha, bastante simples, e depois, basicamente, a função que desenha uma ovelha em si simplesmente desenha as várias partes da ovelha por ordem, de modo a tentar que a cabeça fique por cima do torso e a cauda fique por trás, e pronto, e é isso, incrivelmente simples e conseguimos fazer umas coisas de ovelhas. E provavelmente vocês estão a olhar para isto e dizer, ah, sim, é incrivelmente simples, mas quão longe é que conseguimos levar só isto? Certamente, para fazer uma coisa criativa, precisamos de algo mais, por exemplo, de uma rede neuronal ou um algoritmo genético ou qualquer coisa. E eu vou-vos dizer que podem chegar extremamente longe, porque não sei se já ouviram falar, provavelmente já ouviram falar de No Man's Sky, mas há uma série de talks do diretor artístico do jogo a falar da maneira como ele gerou as criaturas, e a maneira como ele o fez foi exatamente desta maneira, cada criatura tem um modelo de base e as diferentes partes do modelo são coisas como tipo a cabeça, os membros, são aumentados, diminuídos, as cores são alteradas com base numa série de parâmetros gerados aleatoriamente. Ou seja, dá para fazer coisas bastante fixas, basicamente, se perderem mais do que 10 minutos com isto, foi o que eu perdi ontem à noite. Portanto sim, no fundo aquilo que eu queria mostrar é que não precisam de coisas, não precisam de ir para coisas altamente complicadas como redes normais, podem ir se quiserem, claro, mais do que encoraja tentarem essas coisas, mas muitas vezes aquilo que dá melhores resultados são as técnicas mais simples, e era isso que eu queria mostrar com este primeiro exemplo. Este segundo exemplo foi basicamente um gerador de padrões engraçados que eu fiz uma vez e que eu acho que funcionou bastante bem. Isto é Turtle Graphics, eu, quando estava a apresentar isto ao Macabeus, cheguei à conclusão que aparentemente Turtle Graphics não é um termo tão universal quanto eu achava que era, portanto, para quem se calhar não sabe, Turtle Graphics são aquele tipo de gráficos de computador em que em vez de dizermos desenha um círculo aqui, desenha um quadrado aqui, começamos com aquilo que nós chamamos, que normalmente eu chamo uma Turtle, que é a posição da caneta e dizemos, ok, agora mexe a caneta para cima e desenha uma linha, agora levanta a caneta, mexe para a direita, agora mexe a caneta e desenha-nos assim, basicamente. Pronto, eu costumo chamar isso Turtle Graphics, eu achei que era um nome mais ou menos universal, mas aparentemente não é. Por isso, estas tartarugas são controladas por uma, neste caso, são controladas por sequências de, ah, cada cor é uma Turtle, by the way, eu não disse isso, mas achei. Elas são controladas por sequências de caracteres, portanto, um F significa que a tartaruga vai andar para a frente, um L significa que ela vai rodar para a esquerda, um R vai rodar para a direita, um G significa que ela vai andar para a frente, mas não vai desenhar um traço, e depois temos quatro caracteres um bocadinho mais complicados, talvez, portanto, o abrir parênteses guarda a posição numa stack, e quando ele encontra um fechado parênteses ele retorna à tartaruga à posição que está, à primeira posição que está na stack, e faz pop dessa posição, os parênteses retos, que metem noutra stack a linha de código onde esse parênteses está, e quando ele chega a um parênteses fechado, faz pop dessa posição no código, ou na sequência de caracteres, e a tartaruga volta a executar a partir daí, ou seja, efetivamente cria loops. Qualquer um dos parênteses a fechar, se não houver nada na stack, quando chegamos a eles, não fazem nada, que é no operation. Portanto, se tiver, podemos ter sequências de caracteres deste tipo que vão no fundo gerar estes desenhos. Mas agora, a questão é como é que estes caracteres são escolhidos. E a maneira como eles são escolhidos é a partir de uma gramática, em particular um sistema de Lindenmeyer, que no fundo eu tenho uma sequência de regras, e partindo de uma sequência muito curtinha de letras, basicamente, instruções para as tartarugas, eu vou gerar sequências mais complicadas aplicando as regras sucessivamente. Portanto, as regras que eu tenho aqui é, a primeira regra, sempre que encontro um F, vou substituí-lo pela sequência FLG, sempre que encontro um G, vou substituir-lo pela sequência R, abrir parênteses retos, sempre que encontro um R, vou substituir-lo pela sequência FLG, fechar parênteses retos. Portanto, se aplicarmos esta sequência múltiplas vezes, vamos ficando com uma sequência cada vez mais complicada de caracteres que estas tartarugas vão seguir. E é assim que eu gevo a sequência de caracteres. E agora, a próxima pergunta põe-se, ok, então como é que a gramática é gerada? Através de evolução. E é para isso que servem os três botõezinhos que estão lá embaixo que vão brilhando de maneira diferente. Ou seja, no fundo, eu começo com três regras que eu escolho aleatoriamente, ou melhor, três conjuntos de regras, três gramáticas diferentes, cada gramática usada para gerar a sequência de instruções de cada uma das três tartarugas, e depois o utilizador escolhe qual é que é que ela gosta mais. Essa gramática vai ser agarrada, vai ser tirada, e vamos gerar três novas gramáticas a partir dessa, que vão ser as três novas tartarugas para o utilizador avaliar. Essas três novas tartarugas, essas três novas gramáticas vão ser geradas simplesmente acrescentando uma nova regra diferente, aleatória, a cada uma das gramáticas que temos, basicamente. E assim vamos criando. Se acrescentarmos uma regra que tem a mesma cabeça que a primeira gramática, basicamente o que acontece é que substituímos a regra anterior, portanto as gramáticas nunca ficam demasiado grandes, nem demasiado complicadas, e o utilizador pode continuar a fazer isto o dia todo até gerar desenhos caixos interessantes. Pronto, e mais uma vez é uma coisa bastante simples e que na minha opinião gera resultados interessantes. E agora, a ideia que eu queria dar com isto foi como é que eu cheguei a esta ideia, que no fundo acho que é a lição mais importante. E a resposta é perguntei por que não. Uma vez estava a trabalhar com algoritmos genéticos, estava a ler qualquer coisa na internet sobre turtle graphics e pensei, ah, e se eu misturasse turtle graphics com algoritmos genéticos? E já agora, na altura também andava a estudar um sistema que é o EMI, que é um sistema que produz música e que usa bastante gramáticas e pensei, ah, por que não ter gramáticas à mistura também? E foi assim que eu cheguei a isso. E na minha opinião, 99% das coisas engraçadas malta chega a isso assim, perguntando por que não misturar estas coisas. Este é outro exemplo de evolução, neste caso, é um programa que eu encontrei na internet e que eu sei bastante difícil de incluir e que mostra bastante como é que funcionam, neste caso, algoritmos genéticos, ou seja, com uma sequência de triângulos, ele vai variando aleatoriamente as posições dos triângulos para criar uma imagem e vai selecionando as imagens ou as combinações de triângulos que ficam mais perto, neste caso, da Mona Lisa e, portanto, vai aproximar e vai aproximando cada vez mais, isso esperarmos um bocadinho. Nunca vai chegar bem lá, but if you sequinch your eyes at it, eventualmente vão ver que se começa a aproximar da Mona Lisa e, sim, isto é generative art, precisamente. Eu gosto imenso de generative art. Eu sei que a talk, teoricamente, é sobre computational creativity mas eu acho que generative art é um tema também muito engraçado e por isso também queria misturar aqui mais ou menos a meter mais ou menos a mistura e as duas coisas não estão propriamente despegadas uma da outra. Pronto. Mona Lisa feita de triângulos. É fixo. Esta aqui era mais para exemplificar os algoritmos genéticos e eu achei o exemplo bastante interessante. Outra coisa também que é extremamente útil em coisas criativas é ruído. O que é ruído? A maneira como eu gosto de pensar em funções de ruído é como sendo funções aleatórias só que em vez de serem aleatórias descontínuas com vários pontinhos aleatórios é uma aleatoriedade só que é contínua. Isto aqui foi eu precisava de fazer não precisava, estava a fazer, tinha feito um cover do Moon River e por ao vídeo queria ter a reflexão da lua num lago só que não queria estar a ir filmar e também não queria que fosse uma coisa realista queria um aspecto um bocado mais cartoonish. Então basicamente o que eu usei foi uma função de ruído para, neste caso eu uso shaders por trás disto para gerar as normais dos vários pontos de água e apoiando a função de ruído consigo fazer e variando a função de ruído consigo fazer as ondas basicamente da água jogarem com a luz da lua e fica um efeito bastante engraçado e estas funções de ruído são extremamente úteis para fazer coisas que têm aspecto natural. Ponto relevante em relação a isto Minecraft todo o terreno de Minecraft é gerado com funções de ruído em particular o mesmo ruído que eu usei para este exemplo que é ruído que é purling noise ruído purling é o que é usado e não é só no Minecraft no No Man's Sky por acaso não tenho certeza porque nunca houve nenhuma talk sobre isso mas era capaz de dizer tipo com 99,999% de certeza que a topologia dos planetas também é gerada com purling noise ou alguma coisa semelhante. Quase sempre que é preciso gerar terreno estas funções de ruído são úteis e quase tudo tem que ter um aspecto natural. E finalmente a última coisa que eu queria mostrar a última ideia assim que eu queria dar nesta talk funções ou algoritmo de colapso da função de onda não sei se alguma vez falaram em cadeias de Markov e a maneira decisiva se já tiverem ouvido falar em cadeias de Markov o modelo de estatística a maneira como eu gosto de pensar no algoritmo de colapso da função de onda é uma cadeia de Markov só que em várias dimensões se nunca falaram numa cadeia de Markov se nunca ouviram falar numa cadeia de Markov o que isto faz é pega num input que normalmente é uma imagem pequenina descobre os padrões entre telhas dessa imagem e depois no fundo gera uma imagem aleatoriamente que primeiro começa com uma superposição de todas as telhas possíveis umas por cima das outras e depois chega a uma posição aleatoriamente e colapso essa posição diz ok esta posição tem que ser esta telha específica e depois o que acontece é que como esta posição tem que ser esta telha específica e como há uma série de restrições que restringem as telhas as telhas à volta vão colapsar e vão perder opções o que vai fazer com que as outras telhas à volta também percam opções e por aí fora e vai propagar e depois propagarmos essa alteração toda voltamos a escolher outra posição na imagem e dizemos ok esta posição pode ser uma destas telhas vamos dizer que é esta e pronto e voltamos a colapsar se alguma vez chegarmos a um ponto em que chegamos a uma imagem impossível voltamos atrás e voltamos a tentar e é assim que o algoritmo funciona e consegue gerar imagens bastante fixas isto é muito usado está agora a começar a ficar relativamente na moda o problema disto na verdade é que não é um algoritmo particularmente eficiente mas começa a ser bastante usado para gerar níveis em jogos principalmente quando os níveis são baseados em grelhas e fun fact se alguma vez a computação o quantum computing pegar e for uma coisa popularizada este algoritmo é extremamente eficiente de implementar em computadores quânticos portanto jogos em computadores quânticos pode ser uma ideia engraçada não sei who knows why not pronto e só para acabar mais uma vez aquilo que eu queria e também para voltar a pegar no tema da no tema da talk e também vamos voltar a gambiarras mais clássicas e coisas mais no mundo de engenharia de software aquilo que eu queria passar e a meu ver a ligação é toda esta área é para mim a essência don't ask why ask why not a pergunta que devemos sempre fazer é por que não e experimentar coisas experimentar tudo aquilo que nos vier à cabeça e sim eu roubei este mim a organização da Gambi Conf obrigado pronto é isso sou o Pedro Quintas foi a minha apresentação eu não costumava ter no Twitter mas passei a ter portanto se me quiserem vir chatear no Twitter sobre cenas passam a estar à vontade literalmente criei antes de entrar na na conferência e não gambiarras não é uma palavra que existe em português de Portugal a primeira vez que eu a ouvi foi no contexto desta conferência mas gosto da palavra portanto estou a abraçá-la pode ser que um dia venha a existir em português de Portugal entretanto eu não sei se falhei algumas perguntas relevantes cá para trás que eu estava a vê-las a passar mas também estava um bocadinho apertado de tempo portanto que palavras eles usam perguntas extremamente relevantes do Macabeus que eu tenho que responder o que eu acho de ferramentas de gerar o waifus aprove 100% definitivamente façam mais se tiverem ideias para criar ferramentas para gerar o waifus por favor sim ok é isso que palavras eles usam para falar gambiarra eu acho que não temos uma palavra bem bem parecida temos umas quantas palavras que se aproximam sei lá agora agora tenta pensar sei lá tipo normalmente usamos palavras em inglês agora que eu estou a pensar em ser tipo um hack I guess algo colado com cuspo também é um clássico quando são coisas que estão tipo assim prestes a partir-se e depois tipo coisas tipo invenções sei lá eu particularmente gosto de uma choriçada que é uma palavra que é muito usada eu jogo bastante snooker e no snooker uma choriçada é quando a malta manda assim uma bola com força e aquilo acontece em coisas e a pessoa nem sabe bem como marretada marretada é bom sim ou martelada é verdade sim o meu cabelo tem razão sim nós quando estamos assim a fazer coisas assim tipo meio a experimentar não estamos a martelar o código ou a martelar qualquer coisa então sim é uma martelada é bem é relevante mas sim mas eu mesmo assim eu diria que martelada pelo menos daquilo que eu tenho estado a ouvir neste talk não é bem a mesma coisa com uma gambirrada eu acho que nós não temos nenhuma palavra que tenha exatamente o mesmo significado por isso é que eu acho que vou importar a palavra para o português de Portugal gente alguma pergunta o pessoal fala bastante de NFT no chat sim agora está agora está na moda eu não não acho não acho que os NFT sejam uma má ideia simplesmente acho que tem tem o mesmo problema que as que tudo aquilo que é baseado em blockchain tem que é o gasto de energia é um bocadinho alto neste momento para se calhar compensar a coisa mas se algum dia conseguimos resolver esse problema I'm all for it show eu tento também não sei se alguém não houve problemas se puder se puder colocar esse link no chat para ficar um pouco mais fácil posso sim também estava estava a pensar precisamente em fazer isso bom saber que é o protocol vou só tirar isto não andarem a ver as coisas por trás para copiar mais facilmente beleza esse link tem desculpa esse link tem notas de rodapé para todas as coisas que eu falei portanto se quiserem experimentar e brincar com as coisas be my guest que bola that's it antes desculpa estava dando estar aqui depois o Gabriel Claudino perguntou se tem alguma recomendação para quem quer ver mais sobre o assunto recomendação sim tenho processing vão brincar com o processing é incrível para a malta começar a experimentar coisas há três versões daquilo uma é baseada em Java outra é baseada em JavaScript outra é baseada em Python a que é baseada em Python é baseada em Jiton portanto don't get too excited about it porque eu pessoalmente não gosto muito de Jiton mas pronto e já é super fixe para começarem a brincar e a fazer coisas principalmente com com cenas baseadas em imagens go check it out go do stuff with it xe joe boa pô muito obrigada pelo conteúdo do Legenda por Sônia Ruberti